Uma equipa de arqueólogos italianos encontrou um busto de enormes dimensões e em mármore de Baco, o deus romano do vinho. A peça foi descoberta perto dos vestígios do antigo fórum romano e tem mais de dois mil anos. O parque arqueológico do Ecliseu acredita que a cabeça terá feito parte de uma grande escultura de Baco, sendo depois utilizada como material de construção reciclado numa muralha medieval. A cabeça, que está em excelentes condições, vai ser agora restaurada para depois ser exposta ao público. Dionísio, a divindade grega que inspirou Baco, era filho de Zeus e Semel, a filha mortal do rei Tebas, sendo conhecido como o deus do vinho e do cultivo da uva, bem como do teatro, a fertilidade e do êxtase religioso. Este deus foi adorado pelos antigos gregos como um dos doze deuses do Olimpo, antes de ser incorporado no panteão romano dos deuses como Baco.